Tô vendo dois trios, um cara desistiu, só um cara, tem um cara tá na volta aí de lá por fora, eu sou uma mula, tem mais um Aperta pra abrir a porta, apertei pra atacar molotov, tá mandei dois pro saco, vou regrupar aqui, quietinho, alguém entrou no bunker Vic? Não, não vi, tem uma placa aqui, já tem, já tem, já tem, já tem, então usa, certeza estão lá, por fora, dois vindo, Só dois metros, eu sou muito ruim, Jesus, cara, geral clipe o pai, clipe o pai, vou mostrar, tá clipado Ah, ele ia finalizar, velho O cara foi roubar o ovo Eu morreram, porra, velho, cudeu, 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 cudeu nada, hein, reizinho, dá pra chegar, dá pra chegar, dá pra chegar, dá pra chegar Você foi designado como alvo procurado, presta atenção Aqui, achei um, achei um helicóptero, desemprega, deixou Ih, fuleu Merda É mais devagar, é caminhão, pode ficar tranquilo Ah, é rei também, porra Não vai pegar, cês são ruim Aí toma uma snipada, pau Apera no cedo, eu vou voar Marca um lugarzinho bom aí Ah, é mesmo Reposicionando Nunca criticou, né, velho Nunca, nunca Reposicionando Você se defendeu com sucesso Ih, tem um missile, hein Vai ali, vai ali pra casa ali Pra armar ali, pra pegar a macheta Ih, aqui já tá formado Já mesmo Ah, tem um hotel de fora Ah, tem um hotel de fora Boa sorte, Vic Hahaha Filho da puta Hahaha Ha Juventus filha da puta Uhum Tamo Tê confiança Se o Wood for deles, já era É não, tentam pra outro lado Não é deles não, não é nada Então nada Porra, vai cair junto com a deles, ai Vai nada, caiu solo Olha lá, olha lá. O cara pulou. Eu morri ali, tem uma sniper ali. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Vai sair de lá. Tem uma cara aí, onde eu morri. Pega a classe, me compra. Não sei como, dá um jeito. E a GG. Ah, gostou, hein? GG o quê? Gordo gay? Pode ser. Quer pegar totalmente carregado ela? Não, peguei ghost. O que é? Estou seguindo por aqui. Tem uma tela aí. Você quer ficar em seu lugar? Cuidado, você não cai aí. Até de novo, até de novo. Eu falo. Eu falo, olha lá. Ah, meu filho, eu de moto passava ali, rapaz. Como é que esse cara de carro não passou? Narcando o objetivo do contrato. 14 segundos. 10 segundos. Confia, confia. Tela no pai, Tela no pai. É. Easy, easy. Compre ele aí, manda. Porra, eu comprei o bot. Compre ele. Não, o quê? Faltaram uma mina aqui. Todo mundo na zona segura. O ping de vídeo lá. Dropa um pouco de air pra ele. Nossa, eu fiz a maior merda do mundo, é o cara aqui. Seguindo por aqui. Parou na loja metragem. Derrubei um aqui. Sem munição. Derrubei um ali também. Baixo confirmada. Aqui não confirmou pra mim. Tá. Ping amarelo. Tá, agora deu. Lá longe, lá longe. Nossa, tem dois, tem mais um. Um naquele galpão que eu marquei de verde e o outro longe. Só um no galpão que eu marquei de verde. O resto tudo longe. Carro, chegando. Um tá meio que rushando, um tá no meio do caminho. Um tá no meio do caminho. Tretaram com o outro, estão treçando. Pode meter bala. God. God. Derrubei dois. Vou God. Pegar o resto. Não sei. Mas eu precisava ir lá. Recarrega a erda lá. Não tem munição. Tem outra. Dropa a munição. O que você tem? Nossa, tem pouquíssimo. Meu Deus, vou ter que ir lá. Fodeu. Pode ser, eu vou lá, eu vou lá. Não, não, vai lá, não. Lá tem sniper. Não, eu vou lá, segura aí. Vamos lá, tá tirando já, porra. Yes. Aqui, ó, aqui tem, aqui tem. Ae. Aqui eu dropei pro Vick, aqui eu dropei pro Vick. Precisava de sniper. Deixa ver se eu tenho, calma aí. Tem seis, ó. Ah não, esquece. Ai, 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 ai. Aqui, Vick, aqui, Vick. Com o Delau, com o Delau, com o Delau. Aonde? Ele tava com um cara que tava dando a volta, hein. Pingado no amarelo. Pingado no amarelo. Olha o mapa, pinga... Ah, beleza. Derrubei. Derrubei ali. No ping azul, derrubei. Cuidado, Vick. Ai, dá logo, sniper lá embaixo. Ah, não consegui. Calma aí, eu vou pegar. Volta, Vick, volta. Se eu conseguir voltar, eu me salvo. Vai, tem que ser agora, Vick. Volta agora, Vick, senão ele morre. Se vocês conseguirem passar naqueles corpos lá correndo e comprar, eu... Já droppa o dinheiro aí, Vick. Deixa o Delau correr na frente. Não, que dinheiro? Não tem dinheiro, pô. Tô viajando. Esse dinheiro que você tem, meu filho. Lá no c... Vai ter corpo lá cheio de dinheiro. Droppa aí. Droppa aí. Peguei. Quer qualquer grana que ele pegar lá, já me compra. Sem munição. Peguei mais um pouquinho. Cuidado aí. Tinha um cara lá. Deixei passar nos corpos primeiro. Corpo aí, vai. Aí, aí. Isso. Tá tomando gás. Tô tomando gás. Mira lá, Vick. Cadê? Tá tomando gás. Comprou? Comprou. Comprou. Não tô vendo ninguém. Não tô vendo ninguém. Dá pra ir na caixa? Não sei, mano. Ué. Vou cair no quartinho ali. F***. Não pegou nada. Tem duas caixas. Tem duas caixas. Tem duas caixas. Mas não pegou nada o sensor. O sensor não pegou nada. A outra caixa tá aqui do lado. Tem três caixas. Uma tá do outro lado do muro. Tem uma caixa vermelha aqui. Tá aí. Posta. Dei a volta. Tem munição de AR e Dela? Tem. Dropa um pouco aí, por favor. Dropei 60. Tá bom. O Vick pegou. Você que pegou ou é o Vick? Não. Eu, eu, eu. O Vick não tá aqui não. Nossa. Aonde? Volta, volta. Ah, é o ping vermelho no mapa lá. Ping 20 tem. Tem placa? Tem placa? Tem quatro. Tem três aqui. Vem pra cá. Vamos dropar uma. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Pera aí, Vick. Pera aí que o Snap tá mirando. Vamo correr pra caçada ali, Vick. Lá da geração é caçada. Se você marcar onde tá essa Sniper, tenta pegar. Eu só tomei um e... Ih, chorei. Ah lá, lá os pipocos lá. Vamo pra zona segura. Morreu aqui um. Realocando. Tem pra cá, ó. Seguindo por aqui. Que isso? Tá aqui embaixo. Tá cheio de nem aqui dentro aqui. Calma, mano. Tentei, finalizei. Ah, caí no... No gás. Tá tudo melado. Tá tudo melado, Vick. Morreu. Morreu o meu. Tem... No gás aqui, Vick? Não. Tomou. Não, Vick. Não, Vick. Não, Vick. Não, Vick. Vai, reza aí, Vick. Reza aí. Meu Deus. Ainda tenho uma missão pra completar. Consegue pegar as placas lá, Vick? Consegui. Isso tem que ser muito rápido. Consigo, Alex. Me relato. E bala também. Dropa as balas e as placas que você tem aí no chão. Dropa. Droga aí dinheiro. Vai lá. Tem mais uma placa aí? Não. Eu tô precisando de placas. Não, só pra cima não. Tô precisando de placas. Tá, eu não tenho não. Também não tenho não. Com vocês. Corram. Cheguem na zona. Olha lá, olha lá, olha lá. Para. Não atira, não atira, não atira. Tem cara aqui na frente. Não atira. Sniper. Pega as costas. Pega as costas dele andando devagarzinho. Andando devagarzinho junto comigo. Tem um vindo por cima. Olha lá, olha lá. Tem um lá em cima. Na sua frente, na sua frente, Vick. Eu sei. Tem um lá em cima ainda, Vick. Tem um lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Na direção, Vick. Vick. Esse mesmo. Matou. Rela, 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 rela. Ainda tem uma missão para completar. Dois contra dois. Dois contra dois. Beleza. Eu tô paralisado aqui. Não sei se eu vou conseguir não. Cara, tem placa, bolsa aí. Pega a bolsa. É os cara de baixo, tá? Beleza. Ali eu nem fico. Só a frente. Só a frente. Não, não. Direita. Direita. Reto. Reto. Ali. Atrás da parede. Ó. Caralho. 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 Vick. Não vi, cara. Eu não vejo, cara. Eu não vejo os cara, porra. Eu só... Chegou a morrer, Vick, ou não? Não, não, não. Não, não. Não vejo os cara. Eu quase morri, velho. Meu dedo ia ter ficado um tiro de morrer. Pelo que o seu personagem tem na cara da sua voz, Vick. De 12. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tchau.